E fala galera, estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo E galera, estou de volta em GTA V Online para mais uma corridinha Galera, estou aqui com uma corrida que parece ser muito foda É o estilo da nova DLC ali que eu fiz as plataformas novas e tal E ó, escrevi um negócio aí, se eu Porra, muito foda, estou aqui com meu Osiris Os caras estão de desenho em torno aí Vamos lá, são duas voltas Vamos lá, a corrida é Silvio, som Vamos lá, por enquanto só aqui no tubão E tá caralho O terreno, o tubo mais fácil A corrida é Silvio, som, são duas voltinhas, 16 checkpoints Vamos lá Eita rapaz, é um tubo aqui ó Vamos lá Ai ai ai, não, 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 não Puta que pariu Osiris Que merda de carro que tu tá hein Meu Deus mano, não consegui nem pegar o tubinho ali cara, que isso Vamos lá Vamos lá Sobe, sobe, sobe Aê Agora sim O Osiris tá decepcionando, que isso Não tem aderência, nada Puta que pariu Eita caralho, quase hein Quase Aê Aê Faltão Aê Aê Vamos lá Vamos lá O que ele vai fazer aqui Eita 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 Caralho Moleque Caralho Foi na Na sorte Mano Que isso Vamos lá Vamos lá Moleque Fui fora Naquele Espiralzinho ali Moleque Só vi Já toquei o carro pra baixo Ah não Puta que pariu Não é que eu errei isso Mano Que isso Cara Vamos lá Eu tô em primeirinho ainda Vamos lá Segunda volta Vamos lá Caralho O que é aquela coisa lá atrás Lá mano Eita Olha o cara Tá aí Vamos lá Outro banco Ah não Mano Porra Os íris É um lixo Mesmo Pô Não tem aderência Nenhuma Cara Que que é isso Aê Entra muito bom Vamos lá Pô Se não vai na Caralho O mano explodiu ali Se não vai na Técnica Vai na Na cagada mesmo Que isso Que merda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó a espiral Aê Aê Vamos lá Descidão Nerfou Galera Espiralzinho Nervoso Sai da Oita merda Foi olhar pra lá Tá tomando o cu Espiralzinho Tá na plataforma Já entra ali Ó Ah eu tomei muito No cu Da galera Galera Continua errando Mano Que isso Será que eu terminar Agora É Vamos terminar Primeirinho Cara Galera Corrida É boa Gostei bastante Só que eu tomei Muito no cu Explodia Nos tubos ali Mas então é isso Deixa o seu like Se você gostou Divulga o canal Para os seus amigos E até o próximo vídeo Valeu